Que Alexandro Poatan Pereira, ex-duplo campeão do Glory, assinou com o Ultimate e vai estrear no dia 6 de novembro, todo mundo já sabe. Inclusive já rolou aqui no sexto round um podcast com o Vitor Miranda, analisando o jogo do Poatan e o que esperar dele na transição para o MMA. E pra conferir é só clicar nesse card aqui de cima. A novidade então fica por conta de uma constatação óbvia da minha parte, caiu a ficha, porque não tem o que fazer. O brasileiro de 34 anos não terá tempo para amadurecer dentro do MMA. Já da largada será vai ou racha, e aí das duas uma, ou segue sendo um fenômeno e toma esse novo esporte de assalto, ou vai frustrar muita gente. Digo isso porque a narrativa de que ele é o antagonista natural do Israel Adesanya, ainda mais quando esse passeia na categoria até 84kg, é forte demais e não dá pra ser contida. No vídeo que fiz sobre a chegada do Poatan ao UFC, fui conservador, assim como no caso do Rodolfo Vieira, e disse que ele vai precisar de tempo pra se adaptar a todos os detalhes da nova modalidade. Porque é muito simples, absolutamente ninguém vai trocar de forma franca com ele, todo mundo vai entrar pra neutralizar. E até ele pegar muito bem o wrestling, o jogo da grade, por mais que ele já tenha treinado o jiu-jitsu, leva tempo. Vejam bem, nenhuma conversão é garantida, nem a dos grandes prodígios. Pra um Israel Adesanya que virou o campeão, tem sempre um Gokan Saki ou um Peter Artes que não renderam tanto. Imaginando então que o Poatan fosse precisar de uns dois bons aninhos pra se aclimatar e começar a visitar ranqueados até sugerir que as provocações ao Adesanya fossem contidas. Porque, ora, se o único cara que o nocauteou estrear bem no UFC, ainda por cima tirar um barato com a cara dele, o público vai se animar e os matchmakers até pela idade vão acelerá-lo. Essa tarefa, aliás, nem seria das mais difíceis, porque o Poatan já não é do trash talk por natureza, né? É um cara introspectivo, respeitador, até o provocar dele soa contido. Lembro de uma entrevista pro PVT, em que o Marcelo Alonso perguntou sobre o Adesanya, e a resposta foi, cara, a verdade é que o Adesanya é embaçado, é sinistro. Mas, ainda assim, se ele não faz, tem quem faça por ele. Olha só o que disse o amigo e companheiro de treinos Glover Teixeira ao podcast do Guilherme Cruz no MMA Fighting, abre aspas. O papai chegou no UFC, o Adesanya não tá querendo falar, mas ele sabe bem que é muita pedreira pra ele. O Adesanya não tem jogo pro Poatan, vai entrar cagado. O cara nocauteou ele com uma luva de 10 onças, imagina agora com uma luvinha de 4 onças na mão. Adesanya bate igual um cara normal, o Poatan é anormal. Vamos ser bem sinceros aqui, a vontade que dá, escutando essa declaração do Glover, é cancelar a luta contra o Andrés Michailis no UFC 268, e Adesanya versus Robert Whittaker, que deve rolar em janeiro, pra casar logo esses dois. Até desanima pensar que eles ainda estão muito distantes, e que essa luta, dependendo das trajetórias, pode até nunca acontecer. Agora, com esse tipo de pilha que o Glover colocou, entendendo que em 100% das entrevistas do Adesanya ou do Poatan, a imprensa vai perguntar sobre o outro, fica claro que a demanda só vai aumentar. Isso significa que se o Poatan, repito, com apenas 4 lutas profissionais de MMA, nocautear na estreia um adversário com 17, na próxima, já esperem um nomezinho mais familiar. Nessa mesma entrevista, o Glover até citou que o Adesanya deve estar rezando, pra que coloquem um Phil Davis da vida, né, wrestler, chato, pragmático, carrapato, no caminho do Alex. E esse é exatamente o problema, a ansiedade, o clamor popular, acabaram o emparelhando cedo demais, com um adversário ainda não compatível. Até porque a grande credencial do Poatan não é ter vencido o nigeriano, e sim ser duplo campeão do maior evento de trocação do mundo. Eu tava lembrando aqui o caso do irlandês Joseph Duff, que foi contratado exatamente com a pecha de ser o cara que finalizou o Conor McGregor fora do UFC. Na época, o McGregor ainda tava invicto no peso pena, nocauteando todo mundo, e avançando a passos largos em direção ao título. Como o Duff nocauteou na estreia, finalizou a luta seguinte, já via todo aquele pensamento do McGregor subir de categoria, o que fizeram Dustin Poirier na terceira. No final das contas, 4 derrotas em 8 lutas não renovaram o contrato, e ele e o McGregor jamais se encontraram novamente. E claro, por um lado, o Duff não tem o currículo do Poatan, nem nada próximo, né, mas por outro, ele chegou no UFC com 14 lutas profissionais já, o que torna tudo mais dramático e expresso para o brasileiro. Enfim, as histórias do Adesanya e do Poatan estão absolutamente entrelaçadas, não dá mais pra desatar o nó, até porque foi depois do nocaute sofrido pro brasileiro que o nigeriano decidiu migrar de vez pra MMA. Se eles vão se encontrar de fato dentro do octógono do UFC, não sei, né, não tem o bola de cristal. O ponto é que não dá pra conter essa narrativa. Então não se estranhe se o grego Mishaílides for mesmo nocauteado no dia 6 de novembro, o Poatan já visitar um Kevin Holland ou um Brad Tavares da vida na sequência. E se isso é bom ou ruim, só o tempo dirá. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí do Glover botando lenha da fogueira e a possibilidade do Adesanya pegar aí um sudoeste, um passe expresso rumo ao campeão Israel Adesanya se as estrelas se alinharem. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando sempre que pra concorrer a cinco camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo e ter acesso a material exclusivo, nessa quarta-feira vai ao ar o vídeo exclusivo pros membros desse mês. E na semana que vem tem a live dos membros. Considere clicar no botão Seja Membro azul aqui embaixo, beleza? E hoje mais cedo rolou o podcast do sexto round. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano debatemos sobre o futuro de Joel Romero depois de uma luta ruim no Bellator. Será que o Soldado de Deus acabou para o MMA? Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.